Olá, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kelly Romeira e hoje é sábado. E sábado é dia de quê? Curso de inglês. Então, gente, se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e vir com a gente, porque aqui no canal a gente está fazendo o nosso percurso do zero afluência pelo método Vergara. Às vezes a gente pega umas dicas ali, outras aqui, para dar uma adaptada, uma melhorada nessa rotina, mas nós seguimos o Mário Vergara. Então, se você quer aprender inglês, se você já tentou várias vezes e nunca conseguiu, esse pode ser o seu método. Foi para mim e é para muita gente que está aqui. Te convido a ler os comentários, porque os comentários têm muita coisa legal nos comentários. E convido você a comentar também. E, gente, vamos comentar mais, porque os primeiros vídeos tinham 200 comentários, agora estão tendo 30 na média. Cadê meus comentários, gente? E o vlog dessa semana, o último vlog do mês de janeiro, eu tinha três assuntos para falar. E daí eu pensei, será que eu divido por vídeo? O que eu faço? Eu queria dar umas dicas. E daí eu resolvi juntar dois deles e falar sobre erros que eu acho que eu cometi nessa minha jornada. Que, se você não sabe, eu estou na quarta fase do curso do Mário. Então, a gente já passou pela Fundação Mineração. Mário, estou na transição. Quase acabou a transição, já estou lá. Faltam dois módulos para eu acabar. Eu acho que até fim de fevereiro, com certeza, eu vou acabar, a gente entra na quinta fase. Daí vai ter vídeo sobre a quinta fase. E eu quero contar alguns erros que eu acho que eu cometi nessa jornada, que eu faria diferente. E dentre esses erros, também eu quero dar dicas. Então, vai ser um erro e uma dica. Já antecipando, o próximo vídeo, o primeiro vídeo do mês, todo mês, todo início de mês, o primeiro vídeo, é a sériezinha Ossoponotime, que eu conto a história de alguém que está nessa trajetória do inglês. O mês passado foi... O mês passado não, né? Porque o mês não acabou ainda. Mas janeiro foi a história da Ana Camille. Convido vocês a assistirem. Vou deixar aqui no card. E agora, esse próximo mês vai ser do Luiz Guilherme. Então, o próximo vídeo da semana que vem, o Luiz Guilherme. Ele tem a minha idade, 37 anos, você vai contar a história dele. Papai Gui. É que o pai dele é Gui. Mas não é a história do papai, Zul. Ah? Esse é o meu filho Zul. Pra quem está chegando, ele aparece nos vídeos, às vezes, tá, gente? E, gente, sobre essas dicas que eu vou dar, são coisas materiais que podem te ajudar, tá? Porque eu acho que me ajudam muito. Eu até pensei sobre isso, se eu faria isso, de dar dicas de coisas materiais que tu tem que gastar dinheiro. Mas é uma opção de cada um gastar ou não. Eu gostaria de ter recebido as dicas, né? Se eu pudesse comprar, eu compraria. Então, eu vou dar pra vocês. Daí vocês fazem a avaliação se vocês devem ou não, se auxilia vocês ou não. Vamos lá. Quem está comigo aí, desde o início da jornada, já escutou muitas das coisas que eu estou falando, tá, gente? Só que eu vou reunir tudo num vídeo. O que acontece? Eu vou começar lá pela fundação. E eu já falei isso aqui. E vocês estão carecas de saber qual foi o maior erro na fundação. Eu não ouvi muito a playlist, gente. Não ouvia. Por quê? Eu entendi o Mairo dizendo que eu tinha que ter concentração naqueles 30 minutos que eu tinha que fazer a playlist por dia. Além de fazer a aula, fazer o mar, inserir as frases da mineração. Eu tinha que dedicar outro momento do dia pra escutar a playlist concentrado. O que acontece? Um filho pequeno não se concentrava que a pessoa nunca na vida escutei muito pouco essa playlist. Pouco mesmo. Olha, eu acho que 5% dos dias talvez eu tenha escutado os 30 minutos completos. O que aconteceu? Eu achava que era a coisa menos importante que havia. E não. Hoje eu vejo que é a coisa mais importante que existe. Por quê? Porque a gente já falou sobre isso. Sobre o listen. Porque se eu não compreender os nativos, eu não vou conseguir nunca me comunicar. Que é o objetivo, né? A gente tá aprendendo a outra língua pra se comunicar. Então, gente. Se você tá aí na fundação ou se você tá na mineração, faça muita playlist. E não importa. Não é concentrado. Você não tem tempo. Você não tem paciência pra ficar escutando 30 minutos seguidos. Aqui vai a dica pra ajudar você. Um fone de ouvido sem fio, gente. Várias pessoas já me perguntaram o modelo. Até não te entendi esse comentário. Do menino no último vídeo me perguntando o meu fone. Mas é o fone, tá? Vou escrever aqui o modelo pra vocês, tá? Do que eu comprei. Mas qualquer fone sem fio serve, tá? Antes eu escutava com os AirPods e funcionava muito bem. Só que esse fone eu achei bem mais confortável e tudo. E ele dura muito. A bateria dura dias. Então, gente. O que eu faria se eu tivesse a fundação? Eu compraria um fone e botaria e escutaria a playlist várias vezes. Não só 30 minutos. Porque o que vocês acham? Não concordam comigo que é muito melhor eu escutar 2, 3 horas de playlist por dia. Fazendo uma coisa e outra. Do que escutar 30 minutos concentrado. Eu acho que rende mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, se essa é a realidade de vocês, se vocês pegam um ônibus e estão com fone de ouvido, se vocês vão correr, se vocês vão caminhar, se vocês vão pra academia, ao invés de escutar música, façam a playlist. E hoje eu faço isso. Eu faço muito isso. Principalmente em correr e caminhar. Eu só estudo inglês. Eu não escuto mais música. Porque pra mim a música não funciona como treinamento do inglês ainda. O segundo erro que eu acho que eu cometi e que eu faria diferente foram na etapa 2. Na etapa 2, eu peguei essa dica de um menino que comentou que eu tava com muita dificuldade de conseguir chegar ao ponto lá da quantidade de cards pra eu sair do mar. A quantidade necessária de cards pra eu sair do mar. E o menino falou, ah, eu tenho tantos, 3.500 cards. Ele tinha mais de mil cards além do que eu tinha. E eu falei, mas como isso? E ele falou, eu inseri todos os textos da mineração. Ah, mas Kelly, tu tá falando pra inserir os textos da mineração pra gente ter número de cards? Não, gente. Por quê? Porque você vai minerar as suas 10 palavras que você tem interesse e que você quer saber que realmente fazem diferença pra você. No entanto, os textos da mineração que o Mairo deixa pra gente será que é pra gente escolher, né? Se a gente insere ou não. O que eu acho interessante? Porque apesar de serem palavras que tu sabe, talvez muitas palavras que se repetiram lá na fundação, isso nunca aconteceu com vocês? Tipo, tem uma palavra que vocês sabem, vocês já deram vários lá, bons lá. E daí o que que acontece? Ela foi lá pra seis meses, tá? E quando ela reaparece, vocês não lembram daquela palavra. E daí vocês pensam, gente, como que eu esqueci essa palavra? Por quê? Porque apesar de vocês saberem há seis meses atrás, ela não é uma palavra muito usual. Aconteceu o quê? Que por ela não estar na rotina de vocês, ela acabou sendo um pouco esquecida. Então, hoje eu teria inserido todos os textos da mineração, sim. Porque como é bom fixar o básico? Eu não falei pra vocês que eu tava fazendo o Olinho? Depois que eu perdi a ofensiva de 260 dias, eu parei de fazer, tá? Agora eu não faço bastante dias até, mas eu tava bem empolgada, eu tava na ofensiva lá, e daí eu perdi a ofensiva porque eu troquei pro iPhone, o iPhone e as notificações eu não entendo, porque não aparece ali, gente, eu tô perdida. E daí acabou que eu perdi a minha ofensiva. Mas eu tava no Olingo porque fixava o básico. E eu acho, sim, que vale a pena inserir os textos da mineração. Mas lembrando, não deixem de minerar as dez palavras que você tem interesse em conhecer, tá? Porque é pra isso que serve a mineração. Pra você saber tudo aquilo que te interessa realmente. Aí eu vou dar uma dica que vai ter gente dizendo assim, aqueles não podem ser retornados, eu tô falando isso, tá? Eu pensei muito em não falar isso, tá, gente? Mas realmente me ajudou demais. Gente, ter um mouse no computador. Porque assim, ó, eu faço com notebook, eu acho que a maioria deve usar notebook. O que que acontece? Tem um mousepad, eu acho que é assim que chama, né? Do notebook. Só que pra te arrastar os áudios pelo aquele negócio, é muito difícil, entendeu? Demora muito mais. E eu sei que eu já fiquei várias vezes sem mouse, porque a minha coelha já comeu três mouse. Sim, eu tenho uma coelha e ela já comeu três mouse. Ela rói e acaba com os meus mouse. Dessa vez eu comprei um sem fio, tá? E como é mais rápido o meu estudo no dia que eu tenho mouse. Então sim, gente, eu dou a dica, se você não tem mouse, vai acelerar. E tudo que a gente quer é não perder tempo, né? O terceiro erro que eu cometi, inclusive eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar o card, será que eu fiz o mar corretamente? Foi que, gente, eu fiz o mar muito tempo com legenda. Mas o que que acontece? Quando eu recebi a orientação do Maio, ele disse pra gente fazer 100 horas de mar com legenda. E eu escutei em algum momento, em algum vídeo dele, ele dizendo que seria um ano com legenda e dois cem, pra gente ficar bem, entendeu? Pra ficar fluente. E o que que aconteceu? Um tempo depois, eu vi o Maio dizendo, né, mais adiante no curso, que mar com legenda nada mais é do que treinar a leitura e não licen. Então, gente, a gente conversou sobre isso naquele vídeo, eu vou deixar aqui, e como é que eu faria diferente? Eu teria iniciado as 100 horas de mar com legenda, sim. Por quê? Eu não fui uma boa aluna na playlist, né? Então, meu ouvido não tá bom. Se você foi um bom aluno na playlist, você talvez não precise usar a legenda em todos os episódios. Talvez você possa revisar a legenda. Então, essa é uma avaliação que você tem que saber, porque você tem que saber que mar com legenda, tu tá treinando mais a leitura do que o lista. O que que eu faço hoje? Hoje que eu já tenho mais do que 100 horas de mar. Eu deixo a legenda sempre. No entanto, eu olho 5% das vezes. Ah, Kelly, mas não seria melhor tirar a legenda? Não. Não, na minha opinião. Porque tem palavras que eu quero saber na hora, e eu não gosto de ficar ali com controle, vai, volta no computador, às vezes é fácil. Quando eu tô lá fazendo mar pra minerar também, no computador é fácil tu voltar 10 segundos. Agora, se tu tá com a TV ali, tu volta, não acho tão fácil. Então, eu prefiro, eu não olho, eu não fico dando roubadinha, né? Só as palavras realmente que eu não entendo, na hora eu dou uma olhadinha pra ver como é que é. Se você me segue lá no Instagram, toda vez que eu posto foto lá que eu tô fazendo mar, eu tô com a legenda, tá, gente? Mas eu não olho sempre. E a dica, agora, a dica é, você tem que ter uma assinatura da Netflix, ou pega sem emprestado com o vizinho. Por que que eu acho que uma assinatura da Netflix faz toda a diferença pra fazer mar? Porque a gente tem o Flixminer, né? E você já sabe, se você me acompanha, você sabe o que que é isso. Vou deixar no card aqui, o terceiro card do vídeo chega, né? Tá? Mas o Flixminer é a melhor forma de você minerar. Porque lá na fundação, lá na mineração, você já minerou todas aquelas palavras lindas, maravilhosas que você tinha na sua cabeça e que você queria muito saber que você não aprendeu na fundação. E vai chegando no mar, a gente já não tem mais o que a gente queira procurar e a cabeça parece que fica vazia e parece que tu não lembra de nada que tu queira minerar. Então, assistir seriado com o Flixminer, tu consegue minerar. E pra ter o Flixminer, que é uma extensão desenvolvida pela equipe do Mairo, tá? Você precisa de uma assinatura Netflix ou da Seia do Vizinho. E esses foram os três erros pro vídeo não ficar longo, mas eu quero dar mais uma dica que talvez sirva pra você, talvez não. O que que aconteceu, gente? Eu tinha um Android, troquei pra um iPhone e todo mundo tá sabendo que o iPhone cobra pra o aplicativo do Anki. Eu tentei me adaptar com o Anki Web, sinceramente, eu não consegui, tá? Porque... E eu já vi vários bugs que tem no Anki Web. Pra mim, no meu caso, o bug é que ele fica repetindo os cards. Sim, gente, ele repete os cards. Tu faz o card, daqui a pouco o card volta. Ele não atualiza, ele não baixa o card. Daí, já me relataram também, acho que foi a Nathalie, que o dela só demora pra atualizar. Tipo, ela vai fazendo, vai avisando ali, quando ela já fez uns 15, daqui a pouco ele vai lá e atualiza. Então, eu fiz vários bugsinhos, eu não consegui me adaptar nele. Ai, o dela também só toca uma vez o áudio. O meu ainda toca várias vezes. Se eu botar, repetir, ele bota, tá? O app do Anki, tá, gente? O app do Anki, tu paga uma única vez, tá? Acho caro, acho bem caro. Eu acho que eu olhei, tava R$179. Eu não comprei ainda, tá? O que eu tô fazendo é que eu tenho outro telefone, que é o meu telefone do serviço. E eu baixei o app nele. E eu tô usando o app aqui, gente. Mas em breve, eu acredito que eu vá pagar, porque, sinceramente, o Anki Web, pra mim, não deu. E eu acho que se a gente tá nesse esforço danado pra aprender o negócio, pra manter uma rotina de estudos, tu não pode fazer nada que te pare, né? E isso é uma coisa que nos para. E agora, por último, eu esperei... Gente, hoje é sexta-feira e o vídeo sai amanhã, tá? Então, eu esperei até hoje pra gravar esse vídeo, porque eu queria falar pra você sobre o... Ver se o Vair liberava o curso de pronúncia avançada e outro curso pra eu poder contar pra vocês, né? Eu não fiz um vídeo sobre o curso de espanhol, tá? E nem vou fazer um vídeo sobre o curso de espanhol, mas eu quero dizer pra vocês duas coisinhas. Uma, que ele é bem diferente do curso de inglês no momento que tu não usa Anki. Sim, tu não usa Anki. Ele já, no início, ele inicia com a questão da pronúncia falando bastante, tá? E tem estudo de texto com áudio. Essas são as diferenças fundamentais que eu percebi no curso de espanhol. Então, se eu vou fazer, não. Eu não vou fazer nesse momento, tá? Eu até cheguei a considerar, acho que foi o Caio que falou pra mim, né? Que era diferente, que já tava lá, né? Que era pra eu divulgar pra vocês. Então, se você não me segue lá no Instagram, segue que toda vez que eu boto a red tag CIMV5, eu tô falando do curso, tá? Dos stories. É muito stories, tá, gente? Não falo muito no feed. Vai lá, me segue no Instagram que sempre eu dou os avisos lá. Todos os avisos do curso, quando vai sair, quando tem semana no inglês. Daí eu dou uns avisos lá, dou umas dicas lá também, sempre com essa red tag. Então, olhou a red tag, já pode ativar o som que eu tô falando sobre o curso. E por que que eu não vou fazer? Eu não vou fazer, eu cheguei a considerar, porque não tem ganho aqui, deu barra pra fazer porque não tem ganho. mas eu acho que eu não tô num momento muito propício pra isso, porque eu tô num momento que eu vou entrar agora pra quinta fase já e eu pretendo até o final do ano, eu não sei como é que é a quinta fase, não sei como vai demorar, mas eu pretendo já entrar na sexta. E eu pretendo investir na minha fala, né? Então, eu acho que não é o momento de eu fazer uma salada de fruta na minha cabeça fazendo inglês e espanhol. Mas eu gostei bastante da proposta dele, bastante da proposta de curso, de como ele vai administrar isso. Ah, e claro, né? Não é o Maio que dá essas aulas, né, gente? Outra diferença fundamental. São três professoras e você escolhe qual professor você vai assistir a essas aulas. Mas eu não farei e acho que isso é da avaliação de cada um, cada um sabe de si, se tá no seu momento ou se não tá no seu momento. E esse foi o vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá aqui vermelho, ó, se tá vermelho porque você não é inscrito, ativa o nosso sininho, comente, comentem porque eu preciso comentar de vocês pra ter ideias, pra ter dicas, pra gente tocar essa rotina. Não pense que a sua dica pode ser boba, que todo mundo sabe, porque tem muita gente que não sabe, tá bom? E espero todos vocês no próximo sábado com a história do Luiz Guilherme. Então, tá bom, gente? Boa semana e bons estudos. Tchau!